Tá o GB das piranha Atrapa do coroa, atrapa do coroa, já tá dentro de pote O nome do Gabi V, já tá chegando o final de semana Sexta é o lanço atrás de bolado Eles copiam, não faz o que eu faço Eu tô longe de laço, essa cancha roda que tá do meu lado Passa exalando o meu importado, passa exalando o meu importado Bafando lança que pisca, ela me mama atrás da barraquinha No papo dela tem duas barriguas, trata na treta, se envolve com os cria Meu AK de 100 já tá atravessado, eu tô com a Glock e pente adaptado Agora essas piranha me notam, hoje elas querem ficar do meu lado Trajado de knife, claro que é dry fit, eu tô andando com roupa de crise Eu tô no dick bebendo uísque, jamais dá nada logo atravessa o uísque